Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre o Nissan VESA 2024. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal. Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O novo Nissan VESA 2024 chega nas versões Sense, Advance e Exclusive e pode ser comprado nas cores Prata Classic, Cinza Grafite, Preto Premium, Vermelho Scalic, Branco Aspen, Branco Diamond, Azul Cobalto ou Cinza Lunar. O Nissan VESA 2024 chega com motor 1.6 de 4 cilindros aspirado com 113 cavalos de potência com etanol e 110 com gasolina. Tem 15,3 kgfm de torque com etanol e 15,2 com gasolina. Faz em média 7,9 km por litro na cidade com etanol e 10,2 na estrada, enquanto o que com gasolina é 11,5 km por litro na cidade e 14,7 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 10,7 segundos e tem uma velocidade máxima de 180 km por hora. As medidas do Nissan VESA 2024 são o comprimento 4,49 metros, entre eixos 2,62 metros, largura 1,74 metros, altura 1,47 metros, tem um tanque de combustível para 41 litros e a capacidade do porta-malas é para 482 litros, altura do solo 143 milímetros, vem com freios a tambor na traseira, rodas podem ser de 15, 16 ou 17 polegadas. Transmissão CVT de 6 marchas. Direção elétrica. Principais itens de série R do Nissan VESA 2024. Versão exclusiva são acabamento preto premium com inserções azul, abertura interna do porta-malas, acabamento com revestimento premium nos bancos, acendimento inteligente dos faróis, apoio de braço central traseiro, ar-condicionado automático digital, banco do motorista com tecnologia zero grafite e ajuste manual de altura, banco traseiro bipartido 60x40 irrebatível, carregador de celular sem fio, chave inteligente presencial Kiles, comando de piloto automático no volante, computador de bordo, console central dianteiro com tampas e apoio de braço integrado, desembassador do vidro traseiro com temporizador, iluminação interna frontal e central, indicador de temperatura externa, painel central multifuncional com tela TFT de 7 polegadas com 12 funções, parasol com espelho para motorista e passageiro, porta USB dianteira, porta copos dianteiros 2 integrados no console central, porta copos traseiro, porta-malas com iluminação, porta-objetos nas laterais das portas dianteiras e traseiras, porta-revista nos bancos dianteiros do passageiro, retrovisor externo com indicador de direção, retrovisor externo com regulagem elétrica, sistema eletrônico de ignição, tacômetro, tomada de 12 volts integrada no console central, vidros elétricos dianteiros com função um toque para o motorista, vidros traseiros elétricos, volante com regulagem de altura e profundidade, volante multifuncional com acabamento revestimento premium, webcam function, aerofólio traseiro, antena estilo barbatana de tubarão, assinatura dos faróis dianteiros em LED, maçanetas externas na cor do veículo, maçanetas internas cromadas, para-choques na cor do veículo, retrovisor externo com rebatimento na cor do veículo, airbags frontais, laterais e de cortina, alarme com acionamento por controle remoto, alarme perimétrico, alerta de atenção do motorista, alerta de cinto de segurança destravados frontais e traseiros, alerta de colisão frontal com assistência inteligente de frenagem, alerta de objeto dos bancos traseiros, alerta de tráfego cruzado traseiro, apoio de cabeça com relágio de altura para todos os ocupantes, bloqueio de ignição através do imobilizador do motor, câmera traseira de estacionamento, cinto de segurança dianteiro com pé adicionador e limitador de carga, cinto de segurança traseiros laterais e central de três pontos, controle de tração e de estabilidade, detector de objetos em movimento, espirituosor mais câmera, faróis de nebrina, isofix, freios ABS, EBD e BA, limpador do para-brisa com controle intermitente variável, luz de condução de una, monitoramento de ponto cego, piloto automático, sensor de estacionamento traseiro, sistema de parada de emergência, sistema inteligente partida em rampa, travas elétricas desconsolamento por controle remoto, travamento automático das portas com o veículo em movimento, câmera de 360 graus inteligente, dois tweeter, quatro alto-falantes e central multimídia Nissan Connect com display touchscreen de 8 polegadas, conectividade Apple CarPlayer e Android Auto. O Nissan Versa 2024 versão Sense sai a partir de R$ 105.190,00. Já a versão Advance sai a partir de R$ 114.290,00. A versão Exclusive sai a partir de R$ 126.590,00. Então é isso aí pessoal, eu quero ler a sua opinião a respeito do Nissan Versa 2024. A sua opinião é muito importante para o nosso canal, escreve embaixo nos comentários o que você acha deste Nissan. Eu vou deixar aqui mais quatro vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada e inscreva-se em nosso canal. Dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto